Música 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 E o seu adversário No corno vermelho Representando a academia Itamar Top Family Guaduco Música 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 Obrigado. A gente aposta em você. Esplates na sorte. Está aí começando mais uma luta. Rafael versus Matheus. Rafael com os detalhes nas luvas em azul. E o Matheus com os detalhes nas luvas em vermelho. Ambos atletas de shorts preto. Começou e começou com violência. Começou os dois atletas trocando para o centro do ringue. Mais uma vez. Chute forte agora aplicado pelo Rafael. Mais um chute. Bem tentando encurralar ali o seu adversário na corda. Aí o árbitro pede luta. Dois atletas bem estudando. Chute baixo do Matheus. Estava pegando ali bem defendido pelo Rafael. E a luta continua. Tem divisão frontal agora o Matheus. Responde ali o Rafael. Chute mais uma vez do Matheus. Ameaçou ali dar um chute. Fez ali uma finta para tentar lançar ali um direto. Mas foi bem telegrafado pelo Rafa. O Rafa levanta mal. Tentou um cruzado agora. Agora o Rafa vai com tudo. Pensei que o Rafa ia com tudo para cima do Matheus. Agora ele para o jeito vai. Vem desfeirando o soco de esquerda e de direita. Conseguiu sair ali dos golpes. O Matheus utilizando as cordas. Luta de novo no centro. Entra o chute de esquerda. Passa no vazio. Chute na coxa. Responde com chute na coxa também o Rafael. Vem do divisão frontal o Matheus. Chute baixo. Tentou o cruzado do direito agora o Matheus. E o Rafa vai ficando ali só na frente dele. Estudando e vendo qual que pode ser o seu próximo passo. Está aí golpe na região da Leandro. Cintura. É fim de primeiro round. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para o segundo round. O combate entre Matheus e Rafael. O Matheus. O cornei vermelho e o Rafael o cornei azul. Tenta um bom golpe ali na região da Leandro Cintura. O Matheus. Tenta gol. Tenta gol piar ali também. E o Rafael acaba passando no vazio. Chute baixo. E o cruzado que acaba passando no vazio também do Matheus. Pisão frontal está dando resultado aí. Certo chute baixo agora o Matheus. Responde o Rafael. Matheus no pisão frontal. Rafael no jam. Luta aí. Que overhand de direita. Mas o Rafael tentando colocar nas cordas agora o seu adversário. O Matheus não sai daí, Matheus. Chega o Guga. Separa o combate. Coloca mais uma vez no centro do ringue. Bom chute do Rafa. Sentiu ali, hein? Rafael sentiu pisão frontal ali aplicado pelo Matheus. Minha nossa! O Matheus tentou o overhand e acabou recebendo um diretaço do Rafael de encontro. Rafael está pedindo ali todos os seus movimentos. Olha lá. Defendeu. Com chute agora. Aplicou o chute que entrou limpo agora na coxa do Matheus. Matheus tenta sair dali. O Rafa vem tentando encurralar. Aos pouquinhos ele vem lá. Minha nossa! O Superman ponte lindo. Aplicado pelo Rafael. E muito bem absorvido pelo Matheus. Diga-se de passagem. STR Fight. Se joga. Esportes da sorte. A gente aposta em você. Olha, tem bom diretaço agora. Agora o chute baixo do Rafa. E é fim de round. Essa luta está interessante. Muito técnica, inclusive. Daqui a pouco a gente volta com o Tancino e o decisivo round. Doce alto. O Rafa. Vamos lá senhoras e senhores para o terceiro indecisivo round Luta entre Rafael versus Mateus e o público aqui não para de chegar Vamos lá, chute do Rafa Pra mim, tinha a distância, acaba recebendo um pisão do Mateus e vai pro lado o Rafa Já tá de pé, bateu e subiu Eita, rapaz, ele tentou agora um pisão frontal, o Mateus escorregou Mas na hora o Rafa já tava já com a bicuda armada Acabou pegando de leve, não foi assim com tanta força a ponto de nocaute não Tanto que o Mateus tá lá Chutando Rafael preparou ali a bomba Chute de direita, mais um chute do Rafa Tentou agora o pisão frontal do Mateus Tá dando certo o Mateus Tá dando certo Você tá tomando vários chutes na coxa também do Rafa Bom golpe aplicado agora pelo Mateus na região da linha de cintura Não sei Então tô olhando daqui, mas parece que Não sei se já chegou Abaixa o pau o Mateus Eu tô com a impressão de que tava saindo sangue do nariz do Mateus Mas eu acho que é só o vermelhão mesmo do impacto Das porradas do Rafael Que dá um ótimo low kick agora pra cima do Mateus Centro do ringue Mais uma, mais um chute do Rafa Lado de fora da coxa, lado de dentro Tentou pisão frontal agora o Mateus O Rafa agora tá ligado, Mateus Tentou cruzar daço agora que passa no vazio Fim de round, fim de luta Um lutão entre os dois, hein Parabéns aos dois atletas Daqui a pouco a gente chega e volta com o resultado oficial do vencedor Mateus, 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 Mateus Rafael, Diego Viva! Música Música